Você não dá moleza com Chico e Bento, não, que ele te arrebenta. Vacila com Chico, você vê. Chico, sem vergonha. Comedor de cambaleão. Vou te salvar, mas você abre o teu olho, hein. Abre o teu olho que Chico tá por aí mesmo. Aí, vai lá, vai lá pro mato. Vai lá no matinho, pula aí e esconde numa gretinha dessa aí qualquer. Desce, desce. Aí, tchau.